O Centro de Documentação Teatral da ECA, a Escola de Comunicações e Artes da USP, foi agraciado com esta doação do acervo da produtora, atriz, jornalista Ruth Escobar. Por um lado, é uma grande honra a gente ter se tornado guardiões desse acervo, mas, por outro, é um grande desafio também, porque trata-se de um acervo bastante amplo, com uma tipologia documental também muito variada. Então, nós temos fotografias, nós temos matérias de jornal, nós temos cartazes, nós temos programas, material da vida pessoal da Ruth também. Mas, assim como essa variedade, ela possibilita também uma quantidade muito grande de futuras pesquisas. O livro, escrito pelo jornalista Álvaro Machado, para o Sesc, cobriu a vida da Ruth Escobar, se utilizando dessa documentação, mas, evidentemente, seria impossível que ele aprofundasse todos os pontos levantados pela biografia. Então, eu acho que este é um grande início de uma pesquisa, de pesquisas que vão se completar e vão tornar aspectos, não só da vida pessoal da Ruth, mais aspectos do próprio teatro paulista, do teatro brasileiro, das produções, dos artistas todos envolvidos nos festivais, nas montagens, os grandes artistas que trabalharam com a Ruth Escobar. Então, eu espero que este seja o primeiro movimento de pesquisa e de extroversão da documentação que nós temos aqui e a qual nós prezamos tanto e que nos esforçamos tanto para deixar disponível assim que possível. Mas, como eu disse, é um grande acervo e é um grande desafio para nós. Eu queria destacar que, ainda que o CDT seja um documento de documentação de teatro, a Ruth Escobar teve muitas atividades. Ela foi política, ela lutou pelos direitos femininos, enfim, ela teve toda uma série de atividades para além do teatro. E eu queria enfatizar que toda essa documentação se encontra conosco, porque, ainda que o nosso foco seja o teatro, a vida desta pessoa é uma vida completa, que se interrelaciona nos seus objetivos, ainda que, em um momento, ela possa se expressar melhor na arte do teatro e, em outro, na sua atuação política. E não seria, nunca é recomendável que esses arquivos, que esses acervos se dispersem em diversas instituições de guarda. Portanto, nós fazemos questão de trabalhar e conservar toda a documentação da Ruth, ainda que ela seja maior ou ela cubra outras áreas da atividade desta figura para além do próprio teatro. Então, nós temos, assim, o conjunto do acervo da Ruth Escobar, o que é muito importante. O CDT se constituiu como um centro de documentação para o teatro paulista, em especial, para acervos de artistas, de produtores, enfim, de todas as pessoas envolvidas com o teatro paulista que não tinham, de fato, um destino, esses acervos. E, sem essa documentação, não é possível preservar a memória por um lado, e também, como é função da própria universidade, realizar pesquisas acadêmicas. A gente precisa de documentação para tudo isso. Fontes, fontes históricas. Então, já há quase 20 anos, nós nos propusemos a ser os guardiões, vamos dizer, dessa documentação e receber pesquisadores, jornalistas interessados, apaixonados pelo teatro, que busquem informações, busquem documentação para os seus trabalhos de qualquer nível, que seja um trabalho de graduação, de pós-graduação, um livro, uma biografia. Junto com a Ruth Escobar, que é um dos acervos de maior envergadura, nós temos também do dramaturgo e ator Gianfrancesco Guarnieri, nós temos documentação do diretor Antunes Filho, da crítica, e também foi professora, pesquisadora do teatro brasileiro, Bárbara Eleodora. Então, são vários, e muitos outros também, de professores, ex-professores, como o professor Cláudio Garcia, foi crítico durante muito tempo do jornal Estado de São Paulo, que, na verdade, o livro até menciona diversas críticas que ele fez aos espetáculos da Ruth. Então, ele também tem um grande acervo e que está mantido, está conservado conosco. Então, são vários artistas, produtores, estudiosos que nós guardamos aqui e fazemos de tudo para poder disponibilizar para pesquisa, para consulta.